Bom dia pessoal, tudo bem? Aqui é a Daiane, aqui de Santa Catarina, sou produtora de leite e gostaria de falar com vocês, deputados e políticos, e para esse povo que está nas redes sociais fazendo piadinhas sobre a vaca deve estar tomando gasolina porque está muito caro o leite nas prateleiras do mercado. Para começar a conversa eu vou dizer para vocês, cuidado com o que vocês falam porque lá na frente as palavras têm poder, talvez mais para frente o que vocês falam hoje seja a dificuldade de vocês amanhã de estar colocando gasolina em seus caros, tá? A vaca ela se alimenta de um alimento muito caro, ração, silage, tá? Então vocês vão rindo, vocês vão debochando aí nas redes sociais fazendo piadinhas eu como produtora eu falo por mim, nós estamos cansados, saturados de deboches, de piadinhas nós não queremos mais isso. O produtor de leite, quando ele diz de parar, ele não vai avisar ninguém ele simplesmente fala para o leiteiro não vir mais pegar o leite. Aí depois que termina depois que não acha mais lá na prateleira do mercado, vocês vão olhar lá no posto de combustível lá no posto de gasolina para ver se tem leite, tá? Porque se a vaca toma leite ela deve estar lá, certo? E hoje eu estava olhando aí as notícias, me deparei com um deputado aqui de Santa Catarina preocupado em explicar para a população o que é que está acontecendo que está faltando leite. Não, não é você deputado que vai explicar para a população o que é que está acontecendo. Não, vocês não precisam falar nada. Não, porque vocês não fizeram nada na época da estiagem quando o produtor pediu socorro. Não, vocês não fizeram nada para os caminhoneiros até hoje e eles estão implorando para vocês fazerem alguma coisa. Vocês fizeram o quê? Nada, nem para os produtores, nem para os caminhoneiros. O que está acontecendo com o produtor de porco? Está parando a atividade. O que está acontecendo com o produtor de leite? Está parando a atividade. O que está acontecendo com o caminhoneiro? Aqui uns dias não vai mais transportar, está parando a atividade. Por quê? Ninguém aguenta mais ser enganado. Gente, deputado aqui de Santa Catarina tentando explicar. Não, você não vai explicar nada. Quem vai explicar são os agricultores. Deixa para os agricultores explicar que eles sim entendem do assunto. Vocês não entendem nada. Vocês não conseguem nem tapar os buracos da BR. Vocês não conseguem aromar o asfalto. Vocês não conseguem fazer nada. Vocês estão ali dentro desse quarto fechado que nem apartamento é. Deve ser um quarto escuro porque vocês não conseguem enxergar a realidade do povo. Vocês colocaram tudo a perder. Há dois anos atrás o produtor está gritando por socorro. Aí tem gente lá nas mídias que diz assim, ah, mas não é culpa do governo que não chove. Claro que não é. A gente sabe, aqui na propriedade quem administra sou eu, meu marido e meu filho. Nós sabemos a dificuldade e quem tem que administrar aqui somos nós. Não é deputado, não é presidente. E já vou dizendo, eu não tenho presidente de estimação. Eu não sou de esquerda e nem de direita. Por quê? Porque eles nem sabem que eu existo. Então vocês não expliquem nada, não tentem ganhar, querer ganhar o momento, querer dizer que vocês vão fazer leis, que vocês vão mudar as regras agora, que vocês vão fazer políticas para salvar o produtor de leite, o agricultor. Não precisa mais. Tarde demais. Tarde demais. O agricultor cansou. O produtor de leite cansou. Nós estamos na atividade há mais de 20 anos. Nós estamos tocando o que nós gostamos. Porque nós temos que trabalhar. Nós levantamos às 4 horas da manhã e nós paramos às 7 horas da noite. Nós temos só o intervalo do meio-dia, tá? Então assim, ó, tá caro, ó. Nós temos que trabalhar tudo que tá mais caro, nós temos que trabalhar mais e mais. E vocês, deputados, se vocês estão querendo explicar alguma coisa, comecem pelo salário de vocês. Comecem a abrir mão do salário de vocês, peguem aí o dinheiro de vocês, comprem leite no mercado e levem pra essas crianças, pra esses idosos que estão precisando tomar, que estão necessitando tomar leite, que eles não têm condições. Abram mão já do salário de vocês. Mascoram fazer leis pra abrir mão do salário de vocês, tá? Porque o produtor de leite aqui, a hora que ele parar, ele não volta mais. Ele não volta mais. Ele cansa de ser debochado. Cansa de piadinhas de mau gosto. Ele não vai ficar explicando nas redes sociais o tempo todo como está a situação aqui. Não, sabe por quê? Porque nós não temos tempo. Nós trabalhamos.